Saúde, nós sabemos muito bem, é uma grande prioridade da população e é prioridade para o nosso governo também. Nós colocamos o repasse dos hospitais em dia, o repasse aos municípios também em dia, o que tem garantido o atendimento neste ano, o avanço no atendimento para o Covid também, nesse momento crítico que a gente vive na demanda da saúde, mas a gente também projeta e organiza ações para o futuro em todas as regiões do Estado. E aqui em Pelotas, o Estado acaba de assinar com o município um convênio para transferir R$ 865 mil para que o município faça o projeto, contrate o projeto para a construção de um hospital de pronto-socorro regional para Pelotas e para a região sul. É uma demanda antiga aqui do município que vai qualificar o atendimento para toda a população dessa região. E o Estado se compromete a fazer o aporte necessário e também busca a parceria do Ministério da Saúde para viabilizar esse hospital de pronto-socorro que vai ter cerca de 100 leitos, bloco cirúrgico e vai qualificar o atendimento na urgência e emergência aqui da região. Prefeita Paula, obrigado pela parceria com o governo do Estado para viabilizar esse atendimento melhor à população. Governador, quem tem que agradecer somos nós, eu em nome dessa nossa população de 340 mil pessoas só em Pelotas, mas esse é um benefício que vai para toda a região. Eu agradeço a ti, governador, nossa secretária Arita, porque isso vai nos colocar num novo patamar de atendimento de urgência e emergência na nossa zona sul. O nosso pronto-socorro é qualificado em termos de equipe, mas em termos de infraestrutura, de espaço físico, ele é ainda muito acanhado. E agora um hospital que vai nos permitir ter leitos de retaguarda, de especialidades, ter bloco cirúrgico, vai obviamente nos permitir dar um serviço muito mais qualificado para toda essa população regional. Então, em nome da zona sul, em nome de Pelotas, recebam o meu muito obrigado. Essa é a melhor notícia dos últimos anos na área da saúde. E contem conosco, com nossas equipes, para trabalharmos juntos, para viabilizar, fazer as licitações necessárias, ver essa obra sair do papel e depois, claro, para mantê-la nas condições que a população merece. A nossa secretária de Estado da Saúde, a Arita, foi também secretária no município de Pelotas. Conhece essa realidade e pode falar um pouco mais sobre o impacto aqui também no município, para a região e as ações que a gente está empreendendo na saúde no Estado, né Arita? Com certeza. O Estado do Rio Grande do Sul, mesmo com as dificuldades do Covid, fez a sua atividade voltada a ofertar leitos, não só clínicos, como de UTI. Nós ampliamos em 102% os leitos de UTI no Estado do Rio Grande do Sul. Esse será um grande legado. Abrimos o Hospital Regional de Santa Maria, abrimos o Hospital de Guaíba, que também teve recurso do Estado. Modernizamos e reabrimos o Hospital de Itacoara. Estamos investindo na regulação através do gerente, que já está em 100 hospitais, e no próximo ano teremos também o GERCON, que é as consultas especializadas. Mas eu queria dizer que esse momento é um momento que toca profundamente quem ama Pelotas, quem ama a Zona Sul, porque nós teremos, sim, por decisão e orientação do governador Eduardo Leite, com a acolhida da prefeita Paula, um hospital de pronto-socorro para a nossa região. Toda a região será beneficiada. Certamente, a questão do espaço é importante, os leitos são importantes, mas o mais importante também será a possibilidade de oferecermos altas complexidades na hora que o cidadão mais precisa de atendimento, que é a urgência e emergência. Então, teremos, certamente, um equipamento resolutivo e de qualidade para toda a nossa região. É isso aí. Essa capacidade de investimento que o Estado passa a ter vem justamente do esforço nas reformas, do esforço para que o Estado tenha suas contas em ordem, que já permitiu essa regularização de repasses na área da saúde, que permitiu colocar o salário do servidor em dia e que vai nos abrir espaço para que a gente tenha capacidade de investimento nos próximos anos. E a gente vai continuar trabalhando para que, entre outras áreas, a saúde do Estado avance, cumprindo e atendendo e fazendo novas façanhas como essa de um hospital de pronto-socorro regional atendendo uma população inteira. Valeu!